Atenção, partida para o oitavo, pare do programa. Joana Boldi pulou na dianteira, mas avança por dentro agora, Cravo e Canela domina, tirou meio corpo, corpo inteiro. Joana Boldi corre no segundo lugar, Brave Caroline em terceiro, Vogue Star quarto, brigando e tomando o terceiro. Depois, Pac, a seguir aparece pelo meio de raia, a Mizuki tentando melhorar. Assim, os competidores com velha máquina melhorando também. Já vão assim para o final da reta oposta, vão descer a grande curva. Última turma ali na Charme e Cravo e Canela nos 1.200 metros. E a ponteira tem dois, três e quatro e cinco. Joana Boldi no segundo, Brave Caroline era a quarta, terceira. Já tomou a segunda e vai atrás de Cravo e Canela. Cravo e Canela, ponteira, Brave Caroline por fora já ameaçando para brigar pelo primeiro lugar. Joana Boldi corre no terceiro lugar. Depois aparece Vogue Star acompanhada pelo seu acompanheiro aqui, a velha máquina. São as cinco primeiras colocadas, a segunda parte da grande curva. E a ponteira é de Cravo e Canela, Brave Caroline em segundo. Joana Boldi alertado em terceiro. Vogue Star em quarto, velha máquina em quinto. Turmalina Charme em sexto. Depois, Mizuki, último, Pac, abertas. Já entraram pela queda final. Brave Caroline vai dominando a carreira. Vai para a ponta. Tirou vantagem, meio corpo, quase que corpo inteiro. Avança a velha máquina por dentro da Joana Boldi. Cruzaram os 300 metros. E a ponta é de Brave Caroline, mantém meio corpo, corpo inteiro. Cravo e Canela ainda mantém no segundo lugar. Avança a velha máquina, avança a Joana Boldi. Mizuki ainda vai muito longe. Brave Caroline na ponta. Trazendo vantagem para a velha máquina em segundo. Joana Boldi terceiro. E nessa ordem, cruzam a faixa final. E completa a quadrifeta, a turmalina Charme em quinto, precedendo a...